Estou passando aqui no início do vídeo para avisar vocês que está acontecendo uma campanha da Kodashop. Aqueles que fizerem o maior número de resgates de diamantes vão conseguir algumas recompensas. Então, se vocês gostam de comprar alguns diamantes do jogo e querem comprar mais barato, eu recomendo pelo meu link aqui na descrição, onde vocês vão conseguir lá comprar os diamantes com preço melhor e ainda vão estar concorrendo a esses prêmios que eu estou colocando na tela. Aí tem a tabela tudo certinho. Então, vocês conseguem garantir algumas skins sem ao menos comprar elas. Vocês só resgatam diamantes, vão estar entrando dentro do ranking ali e vocês já conseguem. E é isso, pessoal. Bora para o vídeo. Está querendo pegar skins, mas não tem diamantes? Conheça a Kodashop, o melhor e mais confiável site do mundo. Acessando agora pelo link na descrição, você pode comprar pelo Pix com 5% de desconto. Só digitar a hashtag do seu perfil, selecionar o valor desejado e efetuar o pagamento. Pronto. Agora seja feliz com os seus diamantes. Kodashop, não perca tempo. Link do site aqui na descrição. Teve alguém que caiu aqui, eu ouvi, eu ouvi. Bom, vamos lá, pessoal. Demorou para sair esse vídeo aqui, mas finalmente vamos fazer um vídeo sobre o Pato. O Pato, ele teve... Nossa, tu vai morrer, amigo. Nossa, tu vai morrer, amigo. Nossa, tu vai morrer muito. Vai descer? Vai descer? Vai descer nada? Morreu. Bom, vamos lá. Um vídeozinho sobre o Pato, pessoal. Ele teve uma mudança que foi... Isso daqui, velho. O Pato, ele virou uma bola, velho. Antigamente, ele tinha uma granada de fumaça e hoje em dia ele tem isso daqui, que ele se transforma em uma bola. Isso daqui tem uma velocidade maior que a caminhada, então vocês conseguem utilizar isso aqui para rotação. E também para combate com os inimigos. Vocês batendo os inimigos vai dar uma repulsão neles e um dano ali. Eu acho que é 40, 60 de dano. Não sei exatamente quanto que é. Mas não é um dano que vai matar os inimigos se vocês só atropelar, assim. Não vai, pessoal. Nem dentro de casa, nem em outro local. O que eu acho mais útil para utilizar com o Pato seria utilizar como rotação. Meio que vocês estão em uma trocação ali. Está muito ruim a posição. Cara, pega, usa habilidade e vocês chegam lá em cima. Rapidão, entendeu? Então, é da hora a habilidade dele para isso. E, por exemplo, o cara está ali. Vamos chegar rapidinho nele. Cara, fora que combinou muito com o design do Pato isso aqui, velho. Porque o Pato já é gordinho e agora a bola deixa ele redondo completamente. E tem... Será a parte de cima? Aí, foi. E tem esse design cômico, porque o Pato é um personagem engraçado. Não tem como negar. Pô, é muito da hora jogar com o Pato, que chega a ser divertido. E a habilidade tática dele fica fazendo aqueles... Parece aqueles sons de animação, velho. Poim, poim, poim. Cara, combinou muito, velho. É uma habilidade que eles acertaram em cheio do Pato. A única coisa que pode acontecer no futuro é eles dão uma bufada nisso daqui para ficar melhor. Porque não é uma habilidade que vai ter muito uso específico para matar alguém ou alguma outra coisa. Ele é um personagem tanque, então, consequentemente, não seria para matar alguém. Mas a velocidade também não é muito grande. Quando os inimigos atinem vocês nesse modo de bola aqui, o Pato ele leva dano. Então, deixar um pouquinho mais rápido, deixar a distância um pouquinho mais prolongada. Talvez seja um buff que ele vai sofrer no futuro. E espero. E seria só isso, pessoal. A habilidade passiva dele continua a mesma. E a ultimate também. A ultimate dele é isso aqui, ó. Então, se o inimigo atirar, eu não levo dano. Ah, e outra coisa. Dá para utilizar essa habilidade tática com a caout dele também. Deixa eu tentar usar aqui. Acho que tem que usar antes, na verdade. Não, ó. Também funciona. Então, aqui, ó. Se vocês estão no meio do aberto e quer avançar no inimigo e está aqui, por exemplo, ó. Avança com a barreira aqui e só vai, velho. Cara, ficou interessante, velho. Ficou muito melhor do que antigamente. Porque a habilidade antiga do pato, que era a granada de fumaça, não tem função para ele. Tanto para ele quanto a mamói. Esses dois têm a habilidade de fumaça. Só que a granada de fumaça só vai servir para cover. E para dar dano aos inimigos, que não é um dano tão gigante também. Aquele gás venenoso que tem quando vocês upam ela. Não é um dano absurdo. A granada de fumaça só serve com um brazo. Peraí, falando em brazo, o brazinho aqui está me dando dano, hein. Então, só funciona com o brazo mesmo. Eu acredito que até no futuro, eles vão mudar essa habilidade tática da mamói. E a passiva dela, eu acho que é a única coisa que realmente é muito, muito forte da mamói. O drop é forte, mas ele não ocorre com tanta frequência, demora para vir. E o loot que vem é um loot razoável, não é um loot ruim, também não é um loot muito bom. E a única coisa que ferra na mamói é a habilidade tática dela. Se tivesse alguma coisa a ver com cura, alguma coisa do tipo para suporte, aí sim seria interessante. Ah, pessoal, essa partida aqui vai estar completamente cheia de bot. Eu já matei acho que uns 4 bots aqui seguidos, só foi aquele MKR de player. E está com o bot porque está bugado, velho. Não sei o que aconteceu aí. O matchmaking no início dessa atualização veio bugado. Estava com o PC e o Mobile junto. Começou uma guerra mundial de bots aqui. Vai, ativa minha habilidade. Será que eu tenho que me cuidar? Porque por mais que tenha bot, o bot eles conseguem me dar mais ano que os players, velho. E os bots eles já são um robozinho programado para acertar. Tem muitos de vocês, pessoal, que até falou ali nos comentários para mim. O bot só deu uns tapos no meu escudo. Peguei. Muitos de vocês comentaram comigo, pessoal, que está tendo muito bot e... Deixa eu matar todo mundo aqui. E está tendo muito bot e muito hack, velho. Só que eu acredito que o hack que vocês estão encontrando não é hacker, é os bots mesmo. Porque se vocês chegarem muito próximo de um bot, por exemplo, aqui tem um player e eu estou aqui. Cara, ele vai te matar instantaneamente, porque o bot, ele acerta por padrão todos os tiros. Se você se mexer com o jetpack aí, não, ele vai errar. Mas por padrão ele já acerta todos os tiros. O carro ficou bugado. E grande parte das vezes é headshot. Então, cara, é instantaneamente. Vocês morrem sem nem perceber. Já aconteceu comigo. Então, provavelmente é para bot que vocês estão morrendo, porque até agora eu não encontrei nenhum hacker. Porque quando vocês morrem para um bot, vocês não vão expectar esse bot. Vocês vão expectar um player que estiver na partida. Aí, claro, se não tiver nenhum player na partida, aí você expecta aquele bot. Nem muito bot que apareceu aqui, velho. Que isso? Indigna-se se passar essa invasora aqui. Estou fazendo um estrago legal. Muito, muito boa, velho. Então, eu vou tentar puxar essa partidinha aqui mesmo, só para comentar sobre o pato. Os próximos vídeos, eu acredito que vão ser sobre a MKR e a Meg. Porque vai ser os primeiros personagens que tiveram uma mudança, que eu vou estar trazendo. E depois, sei lá. Eu acho que um conteúdo normal aí, falando sobre as armas, sobre os veículos. Teve muita coisa que eu perdi de fazer por esse início aqui. Porque eu estava muito focado no torneio. Teve a final do Alcapistar Cup. Quem ainda não assistiu, tem aí no canal. Então, a atualização chegou no dia 27. Dia 29 tinha a grande final. Eu tinha que estar preparado para treinar, fazer tudo que era para ser feito. E logo depois, eu levei meu PC na assistência técnica para arrumar um problema que estava tendo nele. Então, fiquei off aí durante os 5, 6 dias. E agora a gente está voltando ao normal. Aí eu vou gravar o conteúdo aí para vocês. Vai ser tudo atrasado, mas... O que importa é que eu grave aí e vocês vejam como é que seria pela minha visão aí, vendo os personagens. E é isso, velho. Por enquanto, pessoal, o Pato aí me surpreendeu. Gostei bastante. Já joguei diversos partidos aqui com ele. Essa aqui não é a primeira. Então, virou um negócio bom. A habilidade tática dele não é um negócio inutilizável. Antes eu não usava quase nunca a canada de fumaça dele. Agora, isso daqui eu uso com mais frequência. Cara, o Pato é um personagem que eu gosto de jogar porque ele é divertido, velho. É um personagem chato. Aí, aquela bola dele passa aqui, pessoal. Não sei se eu cheguei a usar naquele M.K.E., mas chega a passar. Brulho! Por algum momento me kill, velho. Não chega perto de mim, não, doida. Cara, velho, eu tenho que me cuidar toda hora que um bot chega perto de mim, senão dá ruim, velho. Eu sei que eles vão me matar instantaneamente, então nem chega perto. Se eu pegar alguém com esse carro laser aqui. Pego. Nossa, aqui... Eu não vou conseguir papar. Consigo sim. O bot se mexeu bem na hora, velho. É fogo. Desço. Cara, é isso daqui que eu acho funcional dessa habilidade, velho. Puxi. Louco. Pegou numa caixa invisível aqui na frente dele. É de vocês iniciar uma trocação e ou consigo fugir ou conseguir chegar rapidão. Então, por exemplo aqui, eu cheguei rapidinho nele ali e já cancenei. Dá pra vocês cancelar com aquela HUD do X ali, então... Cara, é essas funções aí que é muito bom dessa habilidade, velho. Muito, muito recomendável pra essas situações. Agora, eu rushar e bater essa bola aí que é alguém, cara... Eu acho que não compensa muito, não. Eu não vi, eu acho, em nenhum momento que eu... Consegui matar alguém usando isso ou fazer alguma coisa parecida. O bot começou a se curar do nada lá fora. Ah, nunca vou conseguir matar com essa cara. Peraí, quase não dá pra enxergar os caras aqui fora, velho. Um gaios vermelho pra caramba. Cara, tem muita coisa que eu devo trazer pra vocês ainda, velho. Um comparativo de melhores armas e tudo mais. Se bem que eu acho que muita gente já sabe quais as melhores armas que tem. A Júpiter aí continua boa. A K tá muito boa. Essa VSS aqui, nossa. Perfeita. Por isso aqui, velho. Ela é muito forte. Tem ainda uma outra sniper lá que é boa, que eu acho que é a Defensor. Eu acho que é Defensor o nome dela. Cara, teve muita arma que ficou muito boa, velho. A Júpiter, na verdade, ela ficou mais ou menos, velho. A Júpiter não é tão forte igual antigamente, porque o tiro demora pra chegar no cara. Eu não sei se isso aí foi uma alteração muito boa deles, porque a assistência de mira, ela puxa a mira pro cara. E pra conseguir acertar com a Júpiter, tem que atirar na frente dele. Então, não tem como. Tu vai ficar toda hora puxando pro lado. Aí, se tu puxa muito pro lado, ele sai da assistência e fica uma sensibilidade rapidona. Então... Não entendi se foi uma mudança tão boa, assim, né? É que o problema no que eu vejo aqui... É que o Firelight, ele tem uma assistência tão, tão puxada, assim, pro cara. E não tem como vocês terem um controle de recuo muito bom. Se o jogo, ele tivesse, por exemplo, zero recuo nas armas, como se fosse no COD, ali, mais ou menos. E sem nenhuma assistência, cara, tava muito bom, velho. Porque... Quase sem nenhum recuo, não. Tem recuo nas armas, mas... Quem controla vai conseguir atirar nos caras. Eu acredito que assim seria um jeito mais da hora de ter uma trocação. É que, assim, não tem como eles tirar totalmente a assistência de mira do jogo. E deixar o recuo mais ou menos de boa, porque tem a questão do PC. Porque lá no PC é muito fácil conseguir dar uma precisão fácil. E se não tiver assistência de mira dos mobiles, os mobiles nunca vão conseguir matar ninguém do PC. Isso é a única coisa que possibilita a gente matar. Eu não sei como é que teria que ser a mudança pra eles. Não sei. Teria uma mudança difícil, mas... Seria mais fácil pra acertar nos caras. Ou deixar as armas instantâneas. Atirou no cara, o tiro vai na hora. Não vai ter aquela demora. Aí sim seria interessante. Acredito que seria a melhor forma. Louco? O cara aqui é flayer? Não acho que não, hein? Cara, já tô com 25 kills, hein? Dá pra pegar muita kill pra não me matar no bot aqui. E pior que eu fiquei a partida inteira só matando gente, viu? Não teve uma falta. Bom, só falta um agora. Se quiserzinho aqui. Pô, eu tô querendo utilizar essa bola aqui pra bater nele, mas eu tenho medo do bot me matar. Cara, ele vai me matar. Não dá pra brincar muito com o bot. Aí, GG, pessoal. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.